Presidente, pois não, como líder, deputado Ivan Valente. Você acompanha a sessão da Câmara dos Deputados. Quem fará uso da palavra será, agora neste momento, se dirigindo ao plenário, ao púlpito aqui, o deputado Ivan Valente. Acabou a sessão da comissão especial que trata do impeachment. Ontem nós tivemos dois debatedores, Miguel Reale e Janaína Pascoal, e hoje o professor Ricardo Lodi e o ministro da Fazenda, que veio mostrar que pedalada fiscal não é crime de responsabilidade e todas as operações de crédito que foram feitas são legais. A questão principal é que, na verdade, aqueles que estão defendendo o impeachment e a admissibilidade dele na comissão especial do impeachment não tem argumentos econômicos e jurídicos para dizer que aquelas operações foram crime de responsabilidade. Até porque teríamos que caçar vários governadores, prefeitos e ex-presidentes poderiam ser condenados também. Mas o pior de tudo é que os argumentos de ontem, quando a sessão foi suspensa, eram argumentos extremamente fágeis, porque a presidente não pode ser processada por ações no mandato passado. E o professor Miguel Reale colocou isso, que tinha um precedente, porque alguns deputados como Landim e Talvani tinham sido caçados por crimes e mandatos passados. Ninguém deu a mínima para isso, nem os meios de comunicação, nem os juristas. A Janaína Pascoal, então, fez uma conta. Ela que não acompanhou a CPI da Petrobras, nem a operação Lava Jato, foi dizer que o que valia para a pedalada fiscal, o que juntou de dinheiro com operações de crédito pedalada fiscal, foi para tapar o rombo da corrupção. Isso é uma análise ideológica, isso não é rigorosamente um argumento jurídico. Então, é óbvio que todos os defensores do projeto de impeachment, não tendo crime de responsabilidade, eles estão buscando outras coisas, tanto que o presidente da casa botou o Delcídio Amaral, a OAB botou as obras da FIFA, o Delcídio Amaral, a posse do Lula, e o Fernando Henrique falou que não concordava que as pedaladas fiscais representavam crime de responsabilidade. Então, o que ele fez? Ele falou, as ruas querem, ou seja, não tem argumento jurídico. Se não tem argumento jurídico, não tem crime de responsabilidade, então, evidentemente, nós estamos na frente de um golpe institucional. Eles têm que responder por isso, senhor presidente.